Olá, associado! Curitibano em Pauta, dessa semana está começando. Você vai conferir como foi o Natal Curitibano Solidário para 80 crianças de 4 instituições sociais, um bate-papo com o Marcelo Almeida no Cube Palestra e ainda o jantar de fim de ano da Toca. É agora, confira comigo! Desde o início da gestão do casal Ramalho na presidência, as ações sociais realizadas e promovidas aqui pelo Clube Curitibano estão ganhando mais atenção por parte da diretoria. A mais recente foi o Natal Curitibano Solidário, que fez com que 80 crianças de 4 instituições diferentes aqui de Curitiba tivessem uma tarde agradável e ainda a presença do Papai Noel. Veja na reportagem. Na tarde de 4 de dezembro, 80 crianças dos lares Moisés, Acridas, Liza e Sete Anjos se divertiram no primeiro Natal Curitibano Solidário, mais uma iniciativa social da primeira-dama do Clube Curitibano. É uma tarde muito bonita, gostaria de agradecer a todas as pessoas que de alguma forma ajudaram. As ajudas foram múltiplas, né? Desde as doações, como você falou, a presença de alguns associados aqui na nossa tarde solidária e a felicidade das crianças é o nosso presente, né? Eu acho que ver a carinha deles nessa tarde com os brinquedos, a alimentação que foi ofertada, né? O Papai Noel, é muito mágico, adoro Natal, então, muito legal. Todos foram convidados a participar com doações e voluntariado. Tinham associados, debutantes, atrizes e atores e, claro, muito amor, carinho e atenção. Até a Malévola apareceu por lá. Não tem preço, não tem nem palavras para a gente falar. É uma alegria tão grande ver essas crianças se divertindo, olha. É uma alegria tão grande que não cabe no coração da gente. Eu estou sempre pronta para ajudar nesse aspecto. Mariana é uma das várias meninas que, depois da ação social debutantes 2017, continua ajudando e colaborando no Lar Acridas. Ah, eles são todos uns fofinhos, são muito queridos, atenciosos e acho que eles estão gostando bastante. E a gente também ficou com o coração cheio de ver a alegria deles, né? Ações como essa, em maior ou menor escala, sempre estão presentes nas diferentes gestões do Clube Curitibano, o que mostra o interesse e o cuidado da agremiação no que diz respeito à responsabilidade social. Eu estou extremamente emocionada por fazer tudo para não chorar, porque a Laura reviveu um trabalho que a gente fez muitos e muitos anos. Nós trazíamos mais de mil crianças das creches mais pobres daqui de Curitiba. Dávamos almoço, recriações, brinquedos, elas apresentavam shows. Era uma verdadeira maravilha. E quando eu soube que o clube ia tomar essa iniciativa, eu falei, não tem por que não estar lá ajudando também, poder contribuir com o pouco, né? A gente às vezes não pode muito mais, assim, o tempo de estar aqui e poder ver essa criançada toda brincando, a correr e se divertindo, eu acho que isso não tem preço. Olha, uma satisfação muito grande. Me lembro as natais que os seus associados promoviam no século passado, que era uma maravilha, com mais de mil crianças aqui dentro. Então, a gente está procurando resgatar esse evento que existia e que agora estamos fazendo bastante ação social nessa gestão do Renato Ramalho. E eu estou muito feliz de estar junto aqui. A gente trouxe umas 18 crianças hoje, né? Na faixa de estar até 12 anos. E a gente espera que essa seja a primeira de várias parcerias com o clube, né? A gente começa pelo Natal, mas existem 12 meses durante o ano. E a gente espera que essa parceria seja durante o ano todo. Porque todos nós podemos ser um pouco o Papai Noel. E o Papai Noel, pra mim, ele é o espírito, né? Ele é esse momento da partilha, do amor, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Acho que isso é o verdadeiro sentido do Natal e do Papai Noel pra mim. Parabéns a todos que organizaram, ajudaram, se doaram ali naquela tarde. Esse carinho e essa atenção valem muito mais, até inclusive, do que o próprio presente do Papai Noel. Tchau.